Vamos falar agora de saúde pública, autoridades em alerta com a disparada dos casos de dengue. Aqui em Ribeirão Preto, é a macro região integrada em tempo real no Jornal da Clube. As informações a partir de agora com você, Alice. Oi, André. Boa tarde novamente a você e a todos que nos assistem. Isso mesmo, as autoridades sanitárias estão muito preocupadas com a possibilidade de uma nova epidemia de dengue que vem crescendo na cidade, o número de casos já vem aumentando, ainda não superou o número de casos do ano passado desse mesmo período, mas olha só, a gente já tem 3.213 casos confirmados e uma preocupação, 9.308 suspeitos. Então, ainda tem muito exame para sair, esse número pode aumentar bastante nos próximos dias e um óbito já foi confirmado por dengue aqui na cidade. A região que mais acumula esses casos é a região leste, portanto, tem que ter muita atenção, principalmente quem mora nessa zona aí da cidade. Quem está aqui comigo, Maria Lúcia Biagini, chefe da Divisão de Vigilância Ambiental, ela vai trazer também para a gente uma outra preocupação com esse mosquito. Ele não causa só dengue, né, Maria Lúcia? Boa tarde. Boa tarde. Ele causa a chikungunya e a zika. Nós já estamos com 11 casos confirmados de chikungunya e Ribeirão Preto, sendo 6 importados e 5 autóctones. Isso está nos preocupando imensamente, porque significa que o vírus já está ocorrendo no meio da nossa população. Então, nós estamos muito preocupados com isso. Esse número também de casos de dengue já preocupa vocês? A gente pode falar aí que vem vindo uma nova epidemia? Sem dúvida, nós já estamos em epidemia. Não vem uma nova epidemia, nós já estamos em epidemia. Então, para você ter uma ideia também, a gente está sempre conclamando a população, a população, a população. Nós já visitamos 130 mil imóveis desde o princípio do ano e já encontramos mais de 15 mil focos. Já retiramos mais de 17 toneladas só de latinha, materiais inservíveis que acumulam água. Ou seja, a gente não vem tendo a colaboração da população. Infelizmente, a gente não vem tendo. E com essas chuvas também, o que ocorre? A umidade do ar fica muito alta. Então, o mosquito, ele vive mais e ele se prolifera mais rápido. Então, é isso que a população tem que entender, entrar nessa luta junto conosco, porque a gente trabalha de segunda a sábado, de segunda a sábado. Agora, nós precisamos da ajuda da população, porque Ribeirão Preto tem mais de 290 mil imóveis cadastrados aqui no nosso sistema. E como que nós podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Isso é impossível. Certo, Mara Lúcia, precisa mesmo da colaboração da população. André, está dado o recado, então aproveita para olhar o quintal de casa, principalmente pneu, latinha, tampinha. Tudo que pode acumular água é um prato cheio para dengue. A gente tem que combater esse mosquito juntos. Volto com você. Exatamente, Alice. Cada um fazendo a sua parte, o seu papel nesse momento. E o alerta, claro, vale para toda a nossa macro região. Obrigado, viu, Alice? Até daqui a pouco.